Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz da MicShop, hoje iremos falar sobre a configuração do X8 Max, relógio inteligente, perfeito, bora lá para o vídeo. Voltando aqui pessoal, agora iremos para a configuração do smartwatch com o aplicativo, perfeito. Primeiro passo iremos dar uma carga, deixar ele carregando aí de duas a três horas aí para nós podermos usar as funções dele, tá ok. Segundo passo pessoal, iremos instalar o aplicativo para fazer o pareamento entre o relógio e o celular, beleza? Vamos lá, o aplicativo do X8 Max é o Widefine, beleza? Há três formas de nós podemos fazer esse pareamento, uma é via QR Code, iremos lá no manual e escanear o QR Code e fazer o download do aplicativo, certo? O outro se encontra aqui no relógio, é a mesma função ali, o QR Code e o terceiro é ir na loja de aplicativos e digitar o wirefine e instalar o aplicativo, beleza pessoal? Aqui, neste celular aqui eu já instalei o aplicativo, lembrando, temos que deixar a localização ativa e o Bluetooth ativo, beleza? Vamos lá, abriu o aplicativo, aqui pessoal, todas as permissões, tal, que o aplicativo pede, aceitar todas, tá jóia? Permitir que acesse fotos, vídeos e galerias, ok? Permitir contato, ok? Permitir SMS, mensagem, ok? Beleza? Aqui é a forma de login, pessoal, é... Aqui a gente pode escolher tanto fazer o login direto, tá ok? Quanto fazer o login, digitar o login e deixar salvo 100 e tal, ou ver opção Google. Vamos no direto, tá jóia? aqui eles dá uma conta para você, conta mais 100 e tal, o aplicativo tem essa opção, pede para que faça a captura de tela para deixar salvo, tá jóia? E caso queira utilizar em outro, fazer o aparelhamento em outro celular e tal, instalar o aplicativo, você pode estar usando, beleza? Confirmou, confirmar, aqui ele pede para colocar apelido, tal, confirma, aqui são os dados, métricas, peso, a gente deixa a configuração, beleza? Tato de nascimento, vou deixar como está, ok? Configuração... Esse aqui, pessoal, é outra chamada aí, essa parte aqui, iremos voltar, ok? Aqui ele está pedindo, abre a permissão de notificação, causa o contrário, o envio de mensagem não pode ser usado, ou seja, se você não permitir notificação ou outras demais funcionalidade, o próprio você não conseguirá usar, beleza? Vamos em definir, vamos lá, verify, permitir, verify, permitir, permissão, ok, beleza? Voltamos lá, aqui no aplicativo, a princípio tá ok, tá jóia? Aqui é o sistema de saúde, aqui ele traz toda a base de dados, seja calorias, distância percorrida, os objetivos aí que a gente fez aí durante o tempo aí, beleza? Aqui é demais dados de histórico, ficou histórico aí, você pode selecionar mês, ano, tá? Jóia, contagem de passo, aqui é outra opção esporte, a opção esporte, corrida, ciclismo, que há nele e outras, aí beleza? E vamos para o mais importante que é configuração, beleza, pessoal? Ok, pessoal, vamos às configurações, pareamento, tá jóia, entre aplicativo e celular e relógio para nós fazer nossas configurações, dispositivo de busca, vamos localizar o smartwatch, como eu tô com vários usuários, smartwatch aqui, pessoal? Primeiro aqui, informação, vou localizar o ID, 65CA, tá jóia? Deixa eu localizar aqui, localizei, fazendo a configuração. Conexão bem-sucedida, perfeito, sentir permissão, visão, mais permissões, isso aqui não é necessariamente, beleza? Beleza? Aqui tem mostrador de relógio, caso nós queira trocar a imagem de foto, beleza? teremos selecionar a imagem de foto, teremos trocar, perfeito? E assim, fazemos o pareamento, tá jóia? Mais configurações, voltamos lá, rapidão, configuração dispositivo, aqui temos a primeira, que é encontrar dispositivo, beleza? Beleza? Segunda opção aqui, pessoal, lembrete de chamada, o que é? Aqui está habilitado, aqui são as notificações que irão chegar no relógio, eu deixo ativos, irão chegar no relógio, beleza? Caso eu deseja aí que chega, chegue o SMS, ou chegue o WhatsApp, ou chegue notificação do Instagram, eu edito aqui, libero e venho em confirma. Segurado com sucesso, perfeito? Outra opção que a gente podemos também configurar no X8 Max, é o lembrete de alarme, certo? Só venho aqui, ó, adicionar uma data, que o alarme irá tocar aí no, no smartwatch, tá ok? Lembrete de sedentarismo, caso aí, que queira configurar pra, não ficar tanto tempo aí, dependendo do trabalho do escritório, ou seja aí, pra fazer alguma, alguma, algum exercício, beleza? Aí você pode estar configurando. Continuando aqui, pessoal, temos todas as opções aqui de, de, de configuração, tá jóia? Tem o modo da um tour tube, que é, caso eu deixe aí, determinada hora pra não chegar notificação e tal, pra não chegar, pra, pra não ficar vibrando, tá jóia? Se eu queiro também a opção, vibração, um buracão aí ou não. Economia de energia, né? Caso eu deseje aí, atualizar a energia do smartwatch. Seleção de idioma, a gente consegue configurar aqui pelo aplicativo também, perfeito. Modo de vestir na mão esquerda, beleza. Tempo de sistema de sincronização, está aqui pra, né, restaurar de fábrica e tal. Eu creio que o mais importante pra vocês, que a galera sempre pedem é, configuração de mensagem, né, já fizemos isso, tá ok? Né? E, voltando aqui, trocar foto. Trocar foto é simples, é só ver aqui. Aqui, esse, há as artfaces que são do próprio aplicativo, que a gente pode estar instalando, tá ok. Aí temos a outra aba aqui, esse último. Aqui a gente irá definir, é, a gente consegue fazer a configuração ali, ó. Posição de tempo, tá jóia? A gente consegue configurar aqui, onde a gente deseja colocar o mostrador, cor e tal, querer fazer todas as configuração. E, o mais importante, né, que a galera sempre gosta aí, é selecionar uma imagem. Ah, eu quero botar uma imagem lá na tela do meu smartwatch. Tá, ok? Vamos deixar o doguinho aí. Tá lá. Apertou OK. Aplicar. E. Esperar carregar aqui. Tá, jóia? E ele vai aparecer na tela do relógio. Pessoal, pra mais configuração do relógio, tá, jóia? Agora, é, o passo a passo do relógio, tem um vídeo no card aí, beleza? Temos um vídeo ali onde falar sobre as funções que é no relógio, sobre o material do relógio. Beleza? Aí depois vocês dão uma conferida. Perfeito. Tá lá, doguinho na tela, certo? Muito lindo. Perfeito. Ó, os mostradores que há nele, mais a imagem que a gente deseja colocar na tela do relógio. Perfeito. Será que não esquecemos de nada? Eu acho que é só, pessoal. Não esqueça, dê o like, curte. Se possível aí, compartilhar com os amiguinhos aí, será de grande valia. Beleza? Valeu, abraço.